Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy Tactics Então no último episódio a gente parou aí de seguir a história principal Pra começar a ir atrás dos personagens secretos de novo Voltamos lá na cidade do pai do Mostarda E ele viu outra máquina lá que ele construiu Que parecia um globo celestial Mas que tinha o símbolo de câncer Viemos aí até o templo de Nevesca Onde não era pra ter nada Mas agora o trabalhador número 7 estava aqui E a gente conseguiu a pedra de câncer pra ele Pra ele não, com ele Então agora a gente vai voltar lá naquela... Cadê, cadê... Aqui Oh, evento Sem chance Esse dragão A evidência está clara Se eu usar o câncer A pedra do zodíaco que eu venci na batalha final Oh, eu venci a batalha Você não tá nem, né Eu posso claramente Venha, não tenha medo Tente Volte a forma humilde que merece E aí está ela Realmente é ela Reis, essa é você? Beowulf, eu senti a sua falta Reis, meu amor Então está aí Olha só Reis Dragonair é a classe dela E pelo visto Ela pode usar a habilidade de dragão Ou pode se tornar um dragão Cacete Velocidade 11 Ela é muito melhor Do que o próprio Beowulf Então está aí A verdadeira forma de reis A esposa aí Do Beowulf Que ele tanto procurou E ela foi transformada Pela aquela igreja Em dragão Certo, interessante Ela manteve aí Os poderes dela É lógico Que eu vou adicionar ela Só que agora Vou ter que liberar Um espaço aí Pro Cloud Você vê Olha só Que interessante Apesar dela ter se transformado A gente vai poder utilizar As duas formas Da reis O dragão E a forma humana Que é a forma verdadeira Então tivemos aí Então tivemos aí A nossa Nosso momento novela Cadê Não, interessante Não, ela virou dragão Agora que esquisito Eu tinha um espaço vago Ah é O espaço vago Ela ocupou Agora é estranho Porque se ela ocupou Espaço vago Não era para ela ter ficado No espaço Que ela tinha Como dragão Que estranho Não era para ela ter Ocupado no espaço Era para ter ficado No espaço Que ela tinha Como dragão Só que agora Eu vou ter que dispensar Alguém Para poder Vou ter que dispensar Alguém Para poder ter o Cloud Eu acho que eu vou dispensar O Boko Infelizmente Só que o Boko É meio que sentimental Ele é o nosso Primeiro Chocobo Lavian Provavelmente Vai ser alguém Que eu vou dispensar Eu vou precisar Dispensar dois Que falta Dois personagens secretos O Cloud E o Biblos Eu não sei Como é que é o Biblos Eu só sei Que a gente vai Só poder pegar ele Na última dungeon Na mesma dungeon Onde a gente vai pegar A invocação Zodíaco Que é a invocação Mais forte do jogo Por negócio Eu dispensaria É o Terpicion Aí eu queria um Chocobo preto Mas o Boko É nosso Primeiro Chocobo A Alicia a gente Treinou ela Mas na lista De dispensas Seria A Lavian E a Alicia Só que o povo Que criou esse jogo É muito sacana Eles fizeram Um negócio Muito sentimental Para o povo A gente não pode dispensar Eles sem eles ficarem Negócio Tem que dispensar Sem olhar Na hora de apertar o botão Vira a cara E se não Eles vão fazer Um joguinho emocional E é muito sacana Isso Outra coisa Que eu acho sacanagem Porque pô Nos outros jogos De estratégia Pô Você pode Colocar um Bilhão De caras Para fazer Sua estratégia E aqui A estratégia É não ter Personagens Suficientes Também tem um lance Que a gente Só pode levar No máximo Cinco personagens Com a gente Em batalha Os outros jogos De estratégia Você leva grupos Com cada um Com cinco pessoas É mais certo É que eu dispense Um dos animais Não leia Apenas dispense Que eu ainda Vou ter que liberar Mais um Pro Agora eu achei Eu achei muito esquisito Eu tinha um espaço Vago Certo Eu tinha um espaço Vago E a E a A A A Reis Não era Para ocupar um espaço Para ela Ficar no próprio espaço Que ela já tinha Mas eu tive que Ocupar um espaço Com ela Vamos voltar Lá Para a cidade Agora Ah Tava quase Tava quase Sem precisar Batalha Choveu Ah Eu acho que eu fiz besteira Por que eu fiz besteira É porque era para eu treinar O Fica aqui Era para eu treinar O Orlando Pô Dá até vontade De levar Acho que eu vou levar Nessa batalha É porque ele já atingiu O nível Que eu precisava Era para eu treinar Ah Quer saber Não Rapidinho Já volto Bem a batalha é diferente Agora É só para eu ver Pelo local Humm Ah Essa aqui Eu sempre vou levar O Orlando Que ele está com o Mago do Tempo Aí em vez de mostarda Eu vou levar a Reis Cadê a Reis? Reis Pô a Reis Ela me confundiu Ela parece como Uma da Oh Tenho que lembrar De dispensar De novo Um dos animais Interessante A Reis Ela tem todas As habilidades Que ela tinha Como dragão Os ataques Chamados De bracelete Que Eram os ataques poderosos Que detornavam Com os inimigos E ela tem outros Para aprender Agora Coisa que não Aperendia Como dragão Agora eu preciso Com o Orlando Ganhar pontos De trabalho Para ele Poder Ganhar Para ele Poder Ganhar A habilidade Que ele é forte Aí pode Perguntar Mas você não falou Que ia substituir O Orlando Pelo Cloud É que é aquela Coisa O Cloud Vai aparecer Mas eu não sei Se nesse episódio Ele vai se juntar A nós Porque Vocês vão ver Calma na cara Capaz Não escapa Dos meus ataques Não precisa Ter proteja Eles Aquele É que Esse é um Alvoro Diferente Foi um secreto Sentença de morte Será que vai 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 Uhul Falou a sentença de morte Nele É que vai É que vai Pegar Só que está Isso mesmo Os que tem Afinidade Com terra São curados Porque ela Não pega Nele Porque ele Futua Realmente É um ataque Literalmente Da terra Isso que foi Insecreto Aqui Nunca Funcionou Ah Acabei de fazer Com a Cadeira Ele dá Segurança De morte Se eu tivesse Acertado Os dois E agora Eu quero testar Os poderes De dragão Nela Alguém Que a Gria Está na Frente Ela não Vai Se eu não Arrancar 999 Dá pra Usar Ela Ela Pode Aprender Outras Habilidades De dragão Pô Ela é melhor Do que De wolf Ah Não Pega Nele Pô Mas Pega Na Grias Por que Que não Pega Nele Ele Ainda Contra Ataque Ela Tá Vendo 3 Em cima Nele A Grias Deu Sentença De morte Vem Vamos Atacar Um Nada Rasta Desculpa Seja Defar Esmeralda Ser Da Desculpa É Seja S Precisa aumentar 3 ou 4 níveis dele para ele ter pontos o suficiente para ele poder aprender o teletransporte O que é isso? Por que essa força só pega Jesus? Ah, você lembrou os cavaleiros? Pô, os cavaleiros do Zodíaco eram mais daora no inicio Os cavaleiros partiam pra porrada mesmo Você via, eles davam chute, soco, ponta pé, voadora Aí depois que foi avançando o anime, virou muito o Dragon Ball Magia pra cá, magia pra lá e eles pararam de descer a porrada Que já não fazia muito sentido mesmo Por exemplo, o ataque do Seiya Pô, ele já tá condenado mesmo Ah, mas morra! Faltava dois turnos pra ele morrer Por exemplo, acho que uma das lutas mais daora que teve no anime Foi o dragão contra o dragão negro Que o Shiryou e o dragão negro saíram na porrada mesmo Você via os dois no chute, dando soco Nada de energiazinha pra lá e pra cá Tem que lembrar, tem que deixar um vivo pra poder aumentar um pouco aí os... Negócio do Orlando Bom que o Orlando ele é rápido Ah, eu não vou fazer ela andar não, porque eu vou fazer ela até... O que o ruim desse pântano é que se você parar na água, se você envenenar É, eu sabia que não ia Vamos ver o que que eu posso fazer com ela Mas... Silk e Silk é uma invocação do vento Não chega onde eles estão Não chega onde eles estão A fase ela cura Glitch é das trevas Ciclope Infelizmente... Será que eu posso chegar um pouco perto? Esses pedacinhos aqui a gente pode subir que não tem problema de... Não tem problema pra gente... Não tem problema pra gente... Ah... Beleza, não arranca muito É o que eu falei Eu não quero matar eles agora não Nossa, agora é fogo que a gente tem o melhor equipamento que dá pra comprar ainda e... Ainda causa um dano bem grande Ela pode não funcionar Pela coisa... A distância assim num terreno desse não vai mesmo Por enquanto é só esperar o Orlando aumentar pelo menos mais uns dois níveis Láminas congeladas Uhu... Láminas congeladas Não era pra ser Ciclopes? É... Essa intimidade agora? Ih... O Ciclopes é um bico do gelo? Ah... Eu acho que é pra usar mais dano né? Já que é um bico de fogo Ah... Aí... Mais um que eu fizer com o Orlando já dá pra encerrar Aí... E aí... E aí... E aí... Eu vejo o que eu falei Que o bom é que o Orlando ele é rápido E aí... E o Hans é mais rápido ainda É... Eu só preciso de um vivo Acaba com ele Acaba com ele Ah... Esse cara... Pô... Pô... Sacanagem que o único lugar que dá pra ir Ela vai tomar veneno Eu não vou fazer ela envenenar Ah... O jogo não deixa se teleportar pro... Ah... Tele 7 né? Ele chama de Spark Que... Leva você pensar em... Relâmpago Mas... É um ataque de fogo Se bem que na verdade Seria muito mais sentido Porque Spark seria a Faísca Beleza... Acho que com isso ele já deve ser suficiente E aí... Olha eu aqui... Ah... Já que você tem que ficar aguentando esses dois aí... Agora uma coisa interessante... O... Salamandra... A Fada... E o... De Ciclope? Eles eram pra ser... Personagem... É... Invocações... Que não eram pra existir Na versão americana pelo menos Porque eles eram... Invocações da versão japonesa só Eu não sei por que que eu tenho eles aqui Agora que interessante... A gente ganha 35 mil numa luta comum... Quem der... Se nos Final Fantasy normais... Essa altura... Desce pra você ganhar tanto dinheiro assim... Uma batalha só... Olha só que interessante... A gente dá um passo só... De... De controlar o pai dele... Tem que descansar um pouco de novo... Não... Vou olhar o que você vai falar... Ah... Pelo amor de Deus... Além do negócio... Além da dificuldade... Tem que descansar eles... Os cara coloca... Negócio... Uma chantagem emocional... Vamos ver... O que eu preciso... Aeee... Ele é forte... É isso que eu queria... Vamos prender o resto... Apesar de que eu não vou usar os poderes de magrozinho... E por enquanto eu vou deixar o Orlando com os poderes dele... Ah... É meteora... Não dá... Eu vou deixar o Orlando com o... Ah... Quero mudar de trabalho... O Orlando com o Orlando... Espadachim sagrado... Acho que ele já é... 100%... Ah legal... Já está o item aqui... Ah... Ele já é... Um... 100%... Aí a gente coloca aqui... Teleport... Ah... Manutenção... É... 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 O prefixo aqui... coloca esse aqui, esse aqui, ele fica com a mesma velocidade do mostarda já que ela, o problema é que eu não ataquei com ela, eu já sabia que ela ia virar ela porque, como eu falei, eu tenho um jogo de celular, Final Fantasy BE, e aí todo jogo de RPG de celular, geralmente você pode invocar personagens lá, a certas horas do jogo, e eu invoquei ela uma vez, sem querer, e ela apareceu lá, assim, tava lá, ela fazia parte da Guerra dos Leões, e tinha, e ela apareceu falando, onde é que tá a Beowulf, é pô, é a Race, ah, e só faltou o último aqui, ó, já tava 10 pontos, quanto mais dano você recebe, mais dano você pode infligir, ah, mas não é tão bom assim não, porque tem que esperar eles atacarem a gente, pô, apesar do nome aqui, ó, dragão level up, dragão power up e tudo, mas na realidade, isso aqui é ataque, aqui ó, ataca inimigo com fôlego sagrado, aumenta CT, isso aqui é mais de voz, aumenta o Brave, a velocidade, ataque físico e mágico, o poder de ataque, com a energia do dragão, restaura o HP dos membros do grupo, em status, sacrificando o próprio HP, e aí, eu espero que isso aqui não seja a técnica de suicídio, tipo, sempre que tem uma técnica que o personagem se mata pra curar todo mundo, se não for, cara, ela é um dos personagens mais úteis do jogo, o que que ela, ela cura status e o HP, mas, ali diz bem claro, do grupo, quer dizer que não precisa estar no, no, não precisa estar na área dela, pô, ela pode fazer isso aí de longe, e todo o grupo, não adianta só, cara, ela cura status e o negócio, a pessoa petrificou, se a pessoa tá no negócio, aí ainda cura HP, vai sacrificar o próprio, pô, mas é só até alguém com item perto dela, né, olha aqui, ela cura, trevas, confusão, silêncio, berserge, progo, poison, stop, sleep, ah, ela só não cura petrificar, sacanagem, maior quantidade de coisa que ela cura, pô, tô acabando querendo levar ela também, ah, apareceu mais duas costas, bem, vou pensar nisso, né, por enquanto, a cereja do bolo, e um, é, isso não pode, transformar, pode? Bem, eu acho que, é que ele tá lembrando do robô, era uma bola, que a gente colocou a peça nele, ela se transformou, mas isso aqui tem muitas peças de equilíbrio pra se transformar, bem, eu acho que você descobrirá, E olha quem apareceu, aí, o cabelinho dourado, Ué, o que aconteceu? A última coisa que eu lembro, era de ser pego na corrente, Ou seja, esse aqui, esse Cloud aqui, pelo que ele tá deixando a entender, foi no momento que o... E aqui vai o spoiler do Final Fantasy VII, quando, lá no passado, no, no, no Crisis Core, ele, o... ele enfrentou o Sephiroth, depois do, do Zack, e aí, ele derrotou o Zephiroth, e deu um golpe servido nele, só que aí o Sephiroth atacou ele, e o... deixou ele ferido, aí levaram ele pra experiência, e usaram ele no... ou foi no momento que o... um bichão atacou lá, mas deve ser mais ou menos uma dessas horas, sabe? Ah, eu li sobre isso antes, poderia ser um dispositivo, sei lá, de... de avanço, dispositivo de avanço, cê sabe, pra viajar pra outros mundos, espaço diferente, oh, estamos falando do multiverso, então ele veio de outro espaço, pode ser, olha as roupas dele, bem diferentes, é, porque as roupas deles aqui, são todos iguais, meu nome é Cloud, sim, Cloud, eu sou Hanza, eles são meus amigos, eu não me importo sobre nomes, o que eu preciso é de um campo de batalha, é, isso é, isso é, eu sou um membro da Soldier, que otário, o que é isso, meus dedos estão tremendo, meus olhos, eles estão queimando, pare, pare, com isso, ele é estranho, eu devo ir, devo ir pra aquele lugar, Quem era ele? E aí, o Cloud fugiu, então, o Cloud, ele vai aparecer no mesmo ponto, a gente encontrou a Ares, aqui nessa cidade das trocas, eu vou ter que vir pra Limberry, pra uma batalha, só que eu acho que o Cloud não vai estar aqui agora, ele vai ter, a gente vai ter que seguir a história, passar aqui, e quando a gente tiver que ir lá pro Castelo de Igros, que eu não lembro onde é que era, que vai ter uma outra batalha lá, ou, aí a gente vai passar por ali, e o, aqui, a gente vai ter uma outra batalha aqui, depois de passar por ali, e aí, quando a gente passar pela cidade, a gente vai ter que, aí que é o lance, a gente vai ter que salvar o Cloud, eu fiquei interessado em utilizar a Ares, por causa das habilidades que eu vi que ela tem, o que que eu vou fazer, tem esse pontinho aqui, agora eu vou encerrar o episódio, mas em off, eu vou ficar usando ele pra treinar a Ares, e eu acho que eu vou colocar ela no lugar de mostarda, deixa eu ver como é que a Ares está, bem, eu vou deixar, como eu estou deixando a Orlando com os itens, no caso da Ares, deixa eu ver, estou com o dragão item, estou pensando em deixar a Ares com a habilidade, ela vai ser dragão mesmo, eu vou deixar ela como dragão, porque ela é bem rápida, mas eu estou pensando em deixar como segunda habilidade, porradeira, e ela é forte também, ela tem uns ataques bem fortes, mas deu pra ver que ela é boa com magia, mas eu acho que vou deixar como segunda habilidade dela, é o porradeiro, porque ela tem aquela cura de status dela, é sacrificar HP não é problema pra gente, é que eu tenho que testar pra ver se essa técnica, ela não mata ela, se não matar, beleza, aí a técnica do porradeiro pode curar certificação, aí se tiver algum outro problema, como aquele de parada, ou não agir, que alguns personagens inimigos chatos fazem, ela pode curar, e os poderes dela de dragão, já deu pra ver em batalha, que são bem fortes, então eu estou pensando em levar ela aí, no lugar do mostarda, porque o mostarda, ele tem as armas, tudo, mas as armas não arrancam quase nada, e elas não melhoram com aquele negócio, que aumenta o ataque com tudo, tem que ser um ataque físico, e ela tem um ataque físico, ela tem, ela usa bolsas, como arma, mas é isso aí meu povo, então no próximo episódio, a gente continua a história, pra gente poder ir aí, recrutar o Cloud finalmente, eu acho que no momento, que a gente fizer isso aqui, nem Barry, vai anunciar, que a gente vai ter que ir lá, para o castelo de ricos, para uma batalha, aí no momento, que a gente vai voltando, a gente vai passar por aqui, vai ser o momento, que a gente vai recrutar o Cloud, mas a gente vai ver, isso aí no próximo episódio, é aquela coisa, depois que eu treinar ela aqui, eu já vou fazer, todo esse caminho, para não ter nenhuma, batalha extra, aqui no próximo episódio, para a gente batalhar, só nessas, da história mesmo, então é isso aí meu povo, então até a próxima, tudo de bom, e fui! e fui!